Música Bom dia, bom dia, bom dia meus amores Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim Por aqui tá tudo bem, graças a Deus Hoje é quarta-feira, né? Vou gravar minha manhã um pouquinho aqui pra vocês Não gravei de segunda nem terça Tava uma correria danada aqui Faz uma coisa, faz outra, você viu? Então às vezes a gente esquece de gravar E tô botando roupa pra bater Já tô batendo, né? Vou mostrar pra vocês a minha grande conquista, meus amores Essa coisa aqui é minha Minha, meus amores Sem ter que ninguém dar palpite Sem ter que ninguém dizer que tem que deixar lá Fazer acontecer, essa é minha Foi Deus que me deu Junto com meu filho me presenteou Graças a Deus Paró e a glória do Senhor, né? Deus é muito maravilhoso É, é... Minha cunhada usou uma palavra Deus ia me dar uma nova Não é da loja Mas Deus me deu uma semi nova, meus amores Ela faz todas as etapas E tem que fazer Ela lava, sobrefuga, enxaga, fica de molho Cego, faz tudo que tem que fazer, meus amores Aí, meus amores, ó Já forrei minha cama Todo certinho aqui Mas antes convido a se inscrever Se não for inscrever Deixe seu like Compartilhe aí, meus amores Deixe bastante like Porque eu estou deixando like de vocês O YouTube vai entender que vocês estão gostando desse conteúdo E assim ele vai repassando pra outras pessoas Tá, gente? Convida aí seus parentes, seus amigos Pra vir nos participar Nos ajudar Nos dar aquele apoio, né? Que é pra ver se essa monetização acontece Se essas 4 mil horas aparece Que, meus amores Três anos nessa batalha Nessa peleja Eu quero muito, gente Muito alcançar Essa monetização Então, meus amores Conto demais com vocês É só o que eu peço a vocês É me deixando like Compartilhando Se inscrevendo Tá, gente? E ativando o sininho Pra não perder nenhuma notificação É só o que eu peço No meu canal pra vocês São... Eu acho que é a melhor Ajuda que eu peço pra vocês E a maior É a compartilhização Os likes E você se inscrevendo E ativando o sininho Tá, meus amores? É tudo o que eu peço No meu canal pra vocês Então, hoje eu tenho Só que agradecer a Deus Gratidão, meu Deus Por tudo Porque É sonho, meus amores É sonho, né? Porque lavar roupa na mão Não é fácil E o tanquinho Ele só lava Ele não faz as outras etapas Que a máquina faz, né? Ele não... Não seca Não centrifuga, né? Ele lava Mas tem coisa que ele não faz Né, meus amores? Então, hoje eu... O título desse vídeo Hoje é gratidão Gratidão a Deus por tudo Porque Deus faz tudo na hora certa Não adianta a gente Querer passar na frente do Senhor, né? Ele trabalha no silêncio Ele trabalha conforme ele quer No tempo dele Então a gente tem que esperar E respeitar Né, meus amores? Que o tempo do Senhor não é nosso E quando é no tempo do Senhor Tudo é maravilhoso Tudo é melhor Tudo é maior Tudo é em dobro Né, meus amores? Então A gente tem que aguardar E esperar no tempo de Deus Porque às vezes A gente quer tanto aquilo ali E não chegou a hora ainda Aí Deus faz acontecer Pela nossa Temosia Então quando acontece, meus amores Não é a hora Então nada dá certo Então a gente tem que esperar No tempo do Senhor Porque quando é no tempo dele Tudo dá certo A forma dele Que ele quer Tudo como ele planejou Então, meus amores A gente só tem que agradecer a Deus Bota sempre ele na frente de tudo E entregar todos os nossos problemas Todos os nossos sonhos Né, nas mãos do Senhor Que tudo isso ele realiza Então, meus amores Mãos à obra Vou lá fora Mostrar a vocês Já for rei aqui Para mostrar a vocês Hoje eu vou Dar uma ajeitada No quarto do meu filho Que o vídeo de hoje Vai ser um negócio muito longo Gente Para adiantar Já me pei minha mesinha Todinha Já tirei a louça também Meus amores Já me pei também Meu fogão Meus amores Está todo limpinho ali Só para essa feijadeira Vou ficar aqui Já tem a louça pronta Tem o feijão pronto Botei aqui Essa carne aqui Para descongelar Né Para ver com a louça Que é do bife Agora eu vou levar Essas aqui fora Meus amores Para mostrar a vocês Como é que está Primeiro eu vou mostrar Aqui o quarto do meu filho Verdão geral Aqui, ó Tiramos o tapete Né, meu filho tirou o tapete E o adoro Está ali, ó Embaixo da cama Mas eu vou levar a cama Eu vou passar o fone Essa semana Eu quero dar uma pegada aqui Meus amores Nessa estante aqui Que está toda errada Me sinto Nada com nada a mim Mas, meus amores Vou mostrar a vocês Essa é a minha grande capista, gente Que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Está aqui, gente Maravilha Uma abenço Obrigado, gente Muito obrigada Olha, gente Ela foi todas Essas forções Aqui, ó Deixa eu virar a câmera Para mostrar a vocês melhor, gente Meus amores Ela é assim Tem essas forções Aqui toda, ó Molho longo Molho curto Lavar Enxiguar 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 E centrifugar Meus amores Tem tudo isso aqui Ela é toda digital Só tem esse botão aqui, né Que é para A gente botar aqui No extra forte Delicado Pesado Dia a dia E tirar manchas Né, então Aqui, meus amores Essa marca aqui, ó Bras dentro Tá vendo? Já testei ela agora também Já tem umas roupas aqui dentro Vou já desligar ali Para botar no varal com vocês E é isso aí, gente Só gratidão a Deus Tem isso aqui também, ó Meus amores Que é sabão E amaciante Mas isso aqui é futuramente Que eu vou botar uma caixa, né No alto Aí vou botar ela Para a água do lado Ela é assim, gente Ó Olha, meus amores Tá toda Perfeita, perfeita, perfeita Não tem nada de errado nela, gente Ó Do lado aqui, ó Olha, meus amores Tá toda perfeita Minha máquina Graças a Deus E o tempo tá assim, gente Ó E assim, tá nos amores Vou botar ela também, né Dá tchau Tchau Tá mostrando o desenho que ele assiste, gente Agora, meus amores Vou pausar vocês um pouquinho Aqui Vou Mou um pouquinho de café E vou com vocês lá no quarto do meu espírito Tá, meus amores Amores, eu tô aqui na cozinha Ó Vou fazer meu temperinho Esse aqui é um quimicão E aqui um cebola Que eu uso É simplesinho, meus amores Não tem o temperador Eu tenho muita coisa alvorada, né Eu boto pra deixar ele verde Vou fazer pra mim a tempera Vou triturar também no iron Vou deixar ele triturado Pra ser muito fácil nisso E vou tomar café, meus amores E vou dar uma geladeira aqui É ali embaixo Que é isso que eu digo pra vocês Olha na minha geladeira, gente Ali, ó Vem lá embaixo mesmo Quando fica muito quente Ela solta a minha tarde, viu Eu tenho que ter que não gerar a geladeira Vou retratar Uma coisa Tinha Tem meu감 Até a próxima Tchau Vem lá presidents Vem lá Vme Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá já tem arroz aqui ó pronto o feijão tá ali ó fervendo eu vou fazer o tempero eu vou fazer o tempero aí depois eu vou colocar o meu filho tá gente se inscreva gente compartilhe bastante lá e para a gente crescer a iniciar o vídeo está no sonho eu quero fazer minha laje tá meus amores que é tudo que eu quero bater minha laje ajudar a minha família que eu não só ajudar meus filhos bater minha laje sair e sair e sair e sair negócio de pinga pinga aqui pinga ali quando chove molha tudo meu Deus abençoar até final de ano meus amores agora vou ver quanto tempo a avançar mais porque as vezes o vento vem forte e eu tenho medo de jogar essa estrela pro alto mas não joga que Deus me permite né mas sempre a gente tá aqui dentro do nosso ar né meus amores só que é bom a gente renovar se você tá com a oportunidade de mandar dinheiro e fácil né meus amores segura e porra atrás por uma licença em sonho eu tenho fé que logo logo vou conseguir se Deus quiser vou começar já pra ele meu filho e minha esposa pra gente começar com a praxe ferragem né e por último a laje que eu vou comprar aquela mais leve que é a laje de jantô né que ainda tem mais leve e a casa aguenta ter estrutura pra isso só não pode construir em cima mas isso ai é de menos se não vou fazer só a mesma vou fazer tipo um pra seguir gente um negociozinho né pra botar o pilhado em cima pra não dar vazão fazer um garão em cima pra botar a roupa só isso meus amores não vou fazer quase em cima não mas eu já volto gente vou fazer um negócio uma cocazinha e já volto com vocês tá já vou estar com cebola se a gente ficar assim também gente com os olhos vermelhos não estivésse chorando ó cortei esse monte aqui de cebola pra fazer meu tempero né mas esse aqui o mentão inteiro né é nessa quantidade aqui gente ai agora vou tomar meu café grafitei ó meu ovo o que é assim queijo e mortadela né vai colocar um pão que eu vou comer com algumas coisas meu amores ai mas eu vou ficar vendo sair daquela árvore chorando ai meu amores aqui ó meu amores aqui ó meu amores tá no café gente que eu amo essas cilhas meu amores eu adoro eu amo de verdade meu amores que eu amo essa é uma coisa que eu gostei muito eu tenho três mas essa aqui não sei me apaixonei por ela gente é que eu achei ela muito linda esse detalhe dela aqui ó e do 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 pratinho também meus amores ai eu achei ela linda demais demais e ela cabe muito café tá gente se eu for encher mesmo eu vou encher a barriga só de café só de café meus amores ela é pequena assim ó mas ela é funda não é rasa não tem que comprar um leite pra mim eu não gosto de tomar café com leite mas só a partir do mês de abril quando esse empréstimo acabar que as coisas vai começar a melhorar né porque eu quero comprar minhas coisinhas né comprar as coisas pra casa comprar produtos de limpeza produtos de higiene essas coisas né gente ganhei meu dinheiro bom do normal então vamos tirar uma parte e outra guardar e ver se tem mais coisa aqui gente o 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